Eu também estudei num colégio militar. Fui expulsa do colégio. Você foi expulsa... Eu comecei a pular o muro. Sabe que eu pulei o muro também? Primeira vez que eu tô falando isso. Gente, sério, olha, ela conseguiu tirar isso. Eu nunca falei isso em público. Com 15 eu fiz minha primeira novela. Eu já fazia teatro. Mesmo eu fazendo uma obra atrás da outra, eu ainda não era contratada a longo prazo. E aí eu tive um plano incrível. Vou falar só um pouquinho dela. Ela é mãe, empreendedora, advogada. E eu vou te dizer, é uma das maiores atrizes que eu conheço nesse Brasil. A gente pensa comentários, viu? Flávia Alessandra. Ai, quanta honra, gente! Que delícia estar aqui, Camila. Muito, muito. Flávia, muito obrigada. Eu quero dizer, antes de mais nada, que o meu sonho é poder sentar nessa cadeira, nunca mais usar essas roupas assim, entendeu? Pra sentar assim, olha. Linda, encorpada, tá? Com esse pernão aqui aparecendo. Esse é meu sonho, gente. Isso é o início. É o início, né? No meio do programa, você vai ver. Você acha? Quando a gente passar do café pro gin, pro uísque, falar com o pessoal, você já vai me ver. Flávia, você é de Arraial do Cabo? Sim, na verdade, minha mãe, minha família é de Arraial do Cabo. Eu quase nasci em Arraial. Eu queria muito ter nascido por causa de tão poética. Ah, você não nasceu, mas você tem uma estátua lá que eu sei, né? Mas eu sou cidadã. Ah, quem é que ganha o... Quem nasce em Arraial do Cabo é cabista. Gente, eu nunca ouvi falar sobre isso. É cabista? Cabista, porque Arraial do Cabo era dependente de Cabo Frio. Então, quem nasce em Arraial é cabista. E eu não nasci lá. Só que assim, minha referência inteira de vida, de infância, de férias, de tudo... Prainha. É isso, você conhece Arraial? Maravilhosa, hein? Eu passei em minha infância na Prainha. Então, aquele paraíso. E aí eu recebi não só o título de cidadã, como depois recebi essa homenagem linda de ter a orla e uma escultura lá minha, né? Gente, eu invida... Foi muito emocionante pra mim. Foi muito emocionante. Porque é algo que a gente só ouve depois que a pessoa se vai, não é? E que tem a homenagem póstuma. Eu falei, meu Deus, eu tão jovem, eu invida recebendo uma homenagem dessa. E aí todo mundo que vai pra Arraial tira foto do lado da escultura, me marca. Te marca, obviamente, né? Lógico. Eu reposto. Boba, boba. Mas eu amo a Arraial. É assim... Mas você volta a pouco, eu tô imaginando, né? A gente tem pousada lá. Minha família tem duas pousadas lá. Então é uma família de empreendedores. É, uma família de empreendedores. Já tem tempo. É verdade. A gente tem uma casa assim... Meu pai é tão louco. Meu pai era comandante de navio. Meu pai é tão louco por mar que ele primeiro fez a nossa casa em formato de navio. Como assim? Em formato de navio. Em formato de navio. Com duas âncoras na frente. Um passadiço. Aquele bico do navio. Então, a casa tinha virado um ponto turístico. Todo mundo que ia em Arraial. Ah, então, passando a casa do navio é a minha rua. Mas vocês... Ah, entendi. Mas vocês moravam. A gente morava. Aí, depois, veio a ideia de uma pousada. Da gente construir a pousada. E a gente construiu atrás da casa do navio. Que já era esse ponto turístico. Estratégico, né? Foi estratégico. Foi bem pensado. Então, assim, foi a primeira pousada nossa. Que é lá a pousada do capitão. E depois a gente inaugurou uma segunda na beira da praia ali dos anjos. Que é a capitão na areia. E hoje ainda é da tua família? Sim. Ainda é da minha família. Mas você não tem ligação nenhuma? Eu tenho. Ou você já chegou a trabalhar? Eu tenho. Eu vou lá. A gente faz as reuniões. Eu me meto. Mas não de forma tão intensa. Imagina você chegando lá. A cidade deve parar. Imagina. Ah, eu tenho um monte de familiares ainda lá. É muito bom quando eu vou. Tem churros naquela pracinha que é tipo... Ai, gente. Mas você come churros? Você não pode comer churros? Como é que você come churros? Sabe o que é sacolé? Tem um sacolé de coco lá. Meu Deus do céu. Sacolé de coco. Eu volto e me encomendo. Meu irmão que vai direto de galinha. Traz sacolé pra mim. Please. Eu compro na praia. Eu amo. Eu sou de Vila Isabel, né? Ah, gente. Eu sou tijucana. Gente! Do seu lado. Não é o tijucano que vem aqui. Mas tijucano é gente boa, né? É. Batalhador. Gente boa. Você frequentava Praça Vanhagem? Praça Vanhagem. Com aquele chafariz maravilhoso. Como não? Praça Vanhagem. Qual era a rua que você era? Eu morava ali na Praça Niterói. Passou a Praça Vanhagem Felipe Camarão. Terceira direita. Eu estudei no colégio militar. Eu também estudei num colégio militar. Fui expulsa do colégio. Você foi expulsa. Eu estudei no colégio falas. Que os donos eram dois coronéis. O colejaço. O colejaço. Ele era muito preparatório pra concurso. Era. Pra faculdade. Pra faculdade. Mas eu realmente não me adaptei. Entendeu? Mas o que você ia fazer assim só pra... Cara, Camila... Se você puder contar. A gente tinha, né? Um uniforme óbvio. E o uniforme tinha que ser impecável. Era branco e azul. Amarelo, não tinha? Tinha amarelo. E a camisa branca também socialzinha. Com essa saia que tá na moda agora. Essa saia mil mil, né? Que voltou, né gente? Uma loucura. Se fosse hoje, você tirava saia da armada. Você achava maravilhosa. E eu já fazia... Com 15 eu fiz minha primeira novela. Eu já fazia teatro. Então eu já tinha muita influência. E eu queria ir de boina, de calça rasgada, de crucifixo da Madonna. O Palas, o Palas era todo by the book. Caracas, exatamente. E era o 40 tradicionalzinho. E eu sou caçula. E os meus dois irmãos tinham estudado já lá. Meu irmão ok, minha irmã maior CDF. Aí veio a caçula. Tipo, toda errada, né? Com a crucifixão da Madonna. Toda errada. A crucifixão, calça rasgada, o coronel avelar. Eu lembro até hoje. Quando ele me olhou, ele falou... Minha filha, o que significa isso? Para novelar. E aí eu comecei a fazer novela. Minha primeira novela eu ainda estava lá com 15 anos. E o colégio não queria que eu fosse gravar. Foi uma coisa, tipo assim, muito fora... Você tinha que faltar muita aula, imagina. Não, porque a gente só podia gravar depois da aula. Era obrigatório até hoje, né? Ah, tá. A Globo... É obrigatório estudar. Você já era da Globo? Eu tinha acabado de passar para a minha primeira novela. E aí a minha mãe foi chamada para ter uma conversa com o colégio, que achava um absurdo eu estar trabalhando. A minha mãe, olha, é o que ela quer. Eu vou apoiar a minha filha. Ela vai continuar dando conta dos estudos. Que bom. Mas é um absurdo pensar assim e tal. E aí eu comecei a pular o muro. Sabe que eu pulei o muro também? Foi. Primeira vez que eu estou falando isso. Gente, sério. Olha, ela conseguiu tirar isso. Eu nunca falei isso em público. É maravilhoso. Eu pulei o muro do colégio militar. Qual era o colégio militar? O da Barão de Mesquita? São Francisco Xavier. Olha só. Mas o colégio militar, se você pulasse o meu, você ficava preso, né? Você ficava preso. Eu fiquei presa no final de semana. Assim, presa, você não ficava preso, né? Mas você ficava... Tinha que passar lá estudando. Mas aí você pulava o muro também? Eu pulava o muro porque era uma Kombi ainda que pegava a gente. A Kombi da Globo ia pegando os menores de idade para levar para o... Era novela top model que a gente gravava na praia ali no Grumali. Top model icônica, né? Gente, maravilhosa. Icônica. Tipo sonho, assim. E aí eu falei, gente, o colégio não quer mais me liberar. Nem escrito na caderneta pela minha mãe, liberem minha filha e tal. Falei, eu vou começar a pular esse muro. Só que o colégio não me aguentava mais também. Eu já tinha recebido várias suspensões por conta dos crucifixos e calças rasgadas. E aí o coronel me pegou em cima do muro, cara, um dia. Mentira! E aí não teve o que fazer. Eu fui convidada a me retirar do colégio. E, ironicamente, eu fui expulsa com uma grande amiga minha, que é minha amiga até hoje, e que depois foi parar no video show. E ela foi fazer uma matéria lá, porque o Tiago Lacerda também estudou lá. Tiago é Tijucano, eu lembro. Aí ela me liga de lá, Flá, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi, amiga? Ela, tô aqui gravando no Palace. Eu, caralho, no Palace, o que você tá fazendo aí? Aquela coisa toda. Ela, então, tô aqui gravando o Tiago Lacerda e tal. Eu falei, é, estudou aí. Flá, você tá no mural de honra com uma foto. Tá vendo? Falei, gente, como assim? Como assim? Enfim. E eu acho que ainda existe, né? Existe. Era um baita colégio, eu lembro. Existe. Eu não estudava lá, a minha mãe não tinha, com certeza, assim. Mas a minha mãe não tinha grana, porque ele era um colégio particular. Ele não era um colégio barato. É, é. E o colégio militar era um colégio federal. Aí tinha aquela coisa da prova, etc e tal. Mas também não era a minha praia, não. Você se formou no colégio militar. Eu me formei, né? Aí depois eu fiz direito igual você. Você é advogada, né? Sou também. Aí você fez junto o ADM com direito. Eu fiz junto comunicação com direito. Porque eu queria comunicação. Porque tudo levava a crer que eu seria comunicação, né? Na verdade... Mas você já era, assim, a popular. No Palace você já devia ser a popular. É, no Palace eu já era conhecida porque eu fazia comercial desde pequenininha, desde os sete. Então eu fazia muitos comerciais. Assim, todo mês tinha um comercial meu, lá tava eu de novo no comercial. Desde pequena eu fazia. Então, eu era conhecida. Mas, quando chegou com 17, como eu já tinha muito tempo de carreira, querendo ou não querendo, eu já tinha 10 anos e meu pai e minha mãe sempre pregaram muito da gente ter independência financeira, que é importante, graças a Deus, que é fundamental. Corra atrás, vá. Quando chegou 17, eu falei, gente, já tinha feito novela na Globo. Já tinha feito Top Modo e depois fiz Mico Preto. Tava pra fazer outra novela. Nossa, Mico Preto. Gente, Mico Preto. Eu lembro da abertura dessa novela. Você jura, gente? Lembro. Porque, assim, ela... Você tá me contando, eu não lembro se ela foi flopada ou não. Nem sei se eu podia falar isso aqui, mas... Ela teve uma representatividade na época, se ela foi marcante ou não. Foi. Bom, eu lembro. Não era das sete? Ela não era das sete? Era, era. 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 É, pra mim essa novela foi muito estranha. Mas aí foi o quê? Aí você fez o Mico Preto. Aí eu fiz o Mico Preto. Aí eu falei, cara... Eu falei, cara, já tá na hora de eu ter alguma estabilidade ou certeza na vida. E eu sentia que a carreira artística não me dava essa segurança, né? Eu falei, bom... Mesmo você fazendo uma obra atrás da outra? Mesmo eu fazendo uma obra atrás da outra, eu ainda não era contratada a longo prazo. Ah, entendi. Eu não tinha certeza. Entendi. Entendi. Os comerciais, peças, era tudo pontual. E aí eu tive um plano incrível. Eu falei, vou fazer a faculdade. Vou me formar na comunicação da vida. Vai ser a minha carreira de prontidão, plano A. E fim de semana eu continuo fazendo as peças, participação aqui e ali. Eu não vou abandonar porque é o que eu amo atuar, a minha carreira artística. Eu jurava que seria a comunicação, né? No meu caso. Era comunicação social, não era? Era comunicação social. E aí meu pai falou, minha filha, você gosta muito de ler. Você é sempre inteirada das coisas, de política. Faz direito. Porque meu pai fez direito aos 40 anos. Ah. Pra conhecer, pra entender, pra ter mais domínio sobre as coisas. Ele falou, faz direito, eu consigo ver você no direito e tal. Falei, tá bom pai. Aí acabou que comunicação eu queria na UERJ só tinha à noite naquela época. E eu sempre estudei de manhã. Eu falei, quer saber? Vou fazer o direito de manhã. Porque eu sempre estudei de manhã. E faço a comunicação à noite e vou levando até sentir. E assim foram três anos. Com as duas. Com as duas. E gravando. E ainda fiz novela. Pátria minha e sonho meu nesse... E é bom o pessoal ouvir pra quem acha que não. Olha, caramba. Eu trabalho muito. Você tinha uma tripla jornada, praticamente. Gente, era época de muita ralação. Era época de muita ralação, assim. Era época... E você fez direito aonde? Eu fiz direito na Cândido do Centro. É, Assembleia 10, eu também. É, também. Ai, que legal. Que legal. Você se formou em que ano? Eu formei em 2002, 2003. Eu formei? Não, você não era da minha turma porque senão todo mundo saberia. Você deve ter formado um pouco antes. Será que foi antes? Tô tentando lembrar. Qual é a sua matrícula? Você não lembra? Eu lembrava. Quando é que eu vou lembrar minha matrícula? Eu lembro do colégio militar. Eu achei outro dia. Como assim? A minha era 94584. Eu achei outro dia. Eu acho que eu era bem antes de você. Acho que eu era bem antes de você. Mas como é que você lembra a matrícula da faculdade? Porque eu guardo as carteirinhas. Outro dia eu achei também a minha. Porque todas as minhas sobrinhas fazem direito hoje. Ah, entendi. E aí virou. Qual é o seu número? Tia, qual o seu número? Porque já tá em 200 e blau, né? Aí quando eu peguei o meu eu falei, caraca, 94. Vou ver o meu. Aí viu? Eu tenho uma ideia. Do colégio militar eu lembro que eu tinha que prestar continência, né? Era 25, 85, Camila Farani. Eu lembro agora. Eu não lembro do colégio. Eu não lembro. Aí você fazia os dois. Aí eu fazia os dois e fazia as novelas que surgiram, ia conciliando. Aí depois de três anos eu me encantei pelo direito. Aí eu falei, gente. De qual? De qual dos direitos? Cara, eu amei direito civil. Sério? Eu tinha um professor também que era incrível. Quem era? O José Augusto. Você teve ele, José Augusto. Ah, não. Não é o José Assir, não? Um careca que era juiz? Não. O José Augusto que era um barbudo que faleceu tem pouco tempo. A gente foi. Não. Foi nosso patrono. Que professora especial. Eu tive o José Assir que foi meu professor de direito civil. e de direito criminal foi a professora Tatiana. Ela foi a professora que ensinou sobre... Gente, eu não poderia falar isso aqui, não. Mas tem um artigo no Código Penal que é felação. Eu não posso falar o que é felação. Fala sim. Você tem um microfone aí pra te ajudar. Vamos interar esse assunto. Vocês gostam, né? Eu não posso falar. Mas eu explicava aquilo, gente. Olha, era maravilhosa. Mas era a professora Tatiana. Mas voltando ao professor... O meu não. O meu era o José Augusto e ele era aquele professor inspiração, Sociedade dos Poetas Mortos, sabe? Que muda a sua vida. E aí eu falei, cara, é direito civil, direito autoral que eu vou fazer. Era algo muito novo que estava chegando aqui. Eu estou formada já tem mais de 20 anos. Era algo muito novo que eu estaria próxima da minha área de alguma forma. Da área artística e tudo mais. E eu falei, pronto, descobri. Gente, que demais. Direito autoral. Eu ia fazer direito autoral. Pois é. E aí eu parei a comunicação. Faltava um ano só, mas eu não me formei. E segui com o direito. E aí no último ano do direito, eu estava fazendo a Indomada. Indomada. Foi o primeiro ano que teve prova da OAB. Quando eles institucionalizaram. Vai ter prova agora da OAB. Aí eu lembro, eu acabando as gravações, indo cheia de código, estudando nos intervalos e tal para fazer a prova. Enfim, passei. E aí eu estava vendo... Você fez o quê de segunda fase? Já tinha? Não. O meu era que nem agora. Era a primeira múltipla escolha e depois era uma peça. É, que era a segunda fase. Aí você tinha que escolher trabalhista, criminal. Bom, não sei se na minha tinha. Não sei se tinha na minha, não lembro. Mas eu devo ter escolhido o civil, né? Civil. Devo ter escolhido o civil. E aí você fazia Indomada e com os códigos. E com os códigos todos indo, eu lembro. Eu decorando o texto, decorando os artigos, os códigos, aquela coisa toda. Aí, enfim, passei na faculdade, passei na UAB, aquela coisa. Aí eu estava procurando sala lá no centro para abrir o meu escritóriozinho para a direita autoral. Olha! Aí eu estava lá vendo as salas e meu telefone toca. Alô, Flávia Alessandra? Flávia Alessandra, oi. Então, aqui é da TV Globo, a gente está ligando para você porque a gente queria convidar você para o seu contrato longo. Aí eu... Quem está aí, gente, do outro lado? Qual é a gracinha? Eu estou vendo sala já aqui no centro. Eu achando que era trote. Isso era improvável de acontecer, Flávia? Ou você que não achava que era improvável de acontecer com você? É, eu achava que não era provável acontecer comigo. O impostor já me rondava desde lá. Você sabe que o complexo de impostor, ele e mulheres, ele acontece 75% mais do que homens. Mais do que homens. Mas é totalmente explicável, né, gente, o porquê. E aí eu jurava que era um trote. E aí eu rindo até a pessoa do outro lado. Flávia, é do DECAD, apartamento da Globo. Sua matrícula aqui é tal, tal, tal. A gente quer que você renove. Eu falei, meu Deus. Agora eu com o escritório. Eu estava aqui para abrir, mas aí eu falei, bom, é um sinal. É porque realmente eu devo seguir aí o caminho que eu tanto quero. E foi quando eu fui para o viés artístico. E aí você... Mas eu estou imaginando que, assim, o direito, por exemplo, eu como... Eu vou te confessar uma coisa. Eu me formei também, fiz a carteira, tirei a carteira. Mas no meio da faculdade eu já não queria saber nada do direito, né? Meu sonho era da minha mãe e do meu tio que eu fosse juiz, aquela coisa, mas... Eu queria ser uma mulher de negócio. Eu não sabia qual negócio eu queria ter, entendeu? Mas eu... Ser de juíza não daria. É. Só que o que aconteceu? Eu, quando eu... Hoje eu analiso muito contrato. Imagina, né? Analisar contrato de startup, de tudo. É a parte que eu menos gosto. Mas eu estou falando isso porque, para você, deve te ajudar muito. Muito. Na vida. Na vida. Eu estou imaginando. O direito... O direito... Eu acho que todo cidadão escola devia dar pelo menos um básico... De direitos e deveres de um cidadão. Pelo menos uma base, assim, para você ter ideia. É. Porque foi um grande diferencial para mim em outros passos da minha vida escalonadas, sabe? Até de querer negociação direta. Negociação. Isso. Nossa. É. É um outro lugar. É uma outra independência. É assertivo. Porque, de fato, é um linguajar muito próprio, muito rebuscado e específico, né? Que se a gente tem algum domínio ali daquele território... É. A gente consegue entender qualquer contrato até hoje em dia. É. Por mais que se tenha mudança das leis constantemente, atualização... É verdade. É verdade. A gente consegue. É. Então... E pegar, aquelas vezes, aquelas pegadinhas... Sim. Salvo... É. Ou aquela coisinha pequenininha que fica lá embaixo. Nossa. É. Total. Total. Então, foi muito importante para mim. Foi muito importante em dois sentidos, eu digo. De toda a base que me deu para a vida e para eu também não ter enlouquecido nesse período de cinco anos. Porque eu teria feito só as novelas de uma forma pontual. Ficaria o resto do tempo me consumindo e buscando e cadeia, cadeia. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, acelerada. O alcoholic mesmo. Eu gosto de estar mil. Agitadíssima. Eu gosto de ter mil funções. Então, eu sei que teria me consumido muito naquele período de cinco anos eu ter feito três novelas, sendo que duas... Uma foi a novela inteira. Outra não. Foi uma participação. Então, assim... Eu ficaria... Meu Deus! Mas a novela já não te consome muito, assim, eu digo em termos de tempo? É, consome. Consome. É porque você... Consome, mas eu também não fazia protagonistas ainda. Então, era diferente também. Ah, entendi, entendi. Era diferente. Mas, por exemplo, teve uma novela que eu fiz... Nossa! Acho que eu fiz quatro. Teve uma novela que eu fiz, História de Amor, que eu estava fazendo a faculdade. Toda segunda, a gente tinha que gravar num clube, porque era o dia que o clube fica fechado, num clube ali na Lagoa, toda segunda. Deve ser o Caissara. É. E virou um problema pra mim, porque era o único dia que eu tinha aula de Direito Constitucional, com um professor de 102 anos, que não entendia de eu ter que faltar e querer repor a aula à noite, que não era ele quem dava. Dizia, professor, por favor, vou à noite, porque toda segunda... E assim, já no primeiro ano de cara, eu quase perdi essa matéria, porque só tinha na segunda, e toda segunda eu estava gravando. Gente. Mas não era num ritmo de protagonista ainda, porque eu ainda não fazia protagonista. Faz sentido. Faz sentido. Então, dava, dava. E aí, no fim, você dividia lá os estudos, e isso era uma coisa que te enriquecia, assim, Direito Constitucional, eu não lembro, pra mim era... É chato. É. Chatinho, né? É, chatinho. Eu acho que esse professor de 102 anos... Introdução ao Direito Constitucional, depois Direito Romano, depois Direito Constitucional, meu pai do céu, ninguém merece. É. Ontem eu estava estudando com a Olivia História, a Olivia é minha de 12, e aí a gente estava estudando o fim da monarquia lá em Roma e início do Império até a chegada de Júlio César, e aí toda a Constituição sendo implantada por Roma, que foi de onde a gente se baseou até hoje. Aí eu estava lá com aquele papo chato, aí me olhei falando com ela e falei, caraca, né, olha, tá chata a beça. Mas é que a mamãe estudou isso, a faculdade... Você guarda os teus livros até hoje? Não. Não. Doei tudo assim que for. Sério? Eu não consigo te doar. Eu herdei. Viu, Tula? Tula falou, doa tudo, eu não consigo. Meu, ainda é marcadinho, só aquelas marcações. Jura? Eu herdei primeiro, porque quando eu passei eu não tinha muito dinheiro pra comprar, era uma baba, então eu tive um belo padrinho. Ah, é? Que era da PUC que me apresentaram que eu herdei todos os códigos. Não, e era carérrimo. Nossa, foi uma maravilha pra mim, que eu falei, gente, já resolvido aí, mais de 50%, tinha uns códigos. E aí, quando eu acabei, eu de cara fiz a mesma coisa, eu passei por uma pessoa que também precisava, herdei todos eles. É uma boa. Bom, agora o meu não vai adiantar muito mais, né? Você acha? Ah, acho. Sei lá, me formei, deve ter o quê? 20 e poucos anos também? Enfim. Será que mudou tanto assim de código de tudo? Mudou, pelo menos a CLT mudou muita coisa. É, CLT sim. Mudou muita coisa. É. E aí, veio Globo, contrato... E aí, desde então, do fim da faculdade, eu passei a ser contratada a longo prazo. Foi surgindo uma atrás da outra. Aí, sim, eu passei a fazer protagonista. É... E aí, a minha vida definitivamente mudou. Porque, como protagonista, a gente não tem hora pra mais nada. Começou uma novela, a vida para. E é isso. E é isso. E é isso. Você sabe que me falaram... Quando a primeira vez que eu fiz o Shark Tank, aí me ensinaram aquela coisa, a câmera gosta de você. Sabe? A câmera gosta de você, Camila, etc. e tal. A primeira vez que eu sentei, eu falei assim, essa cadeira é grande demais pra mim. Porque eu olhei pro lado... Tava o João Apolinário da Polishop, né? Aí, eu olhei pro outro lado, tava o Chiba do Chining Box. Eu copiava as estratégias dele pra fazer nos meus restaurantes. E eu... Eu era mais conhecida. Ele no mercado de tecnologia, etc. Eu tinha 33 anos, 32. Então... E todas aquelas luzes. E aí, quando começaram a vir as campanhas publicitárias, que eu tinha que decorar, Flávia. De verdade. Eu falei, eu não sei como. As atrizes, os atores... E outra coisa. Essa coisa da visceralidade de você ter que fazer uma cena. Porque eu tenho que fazer lá uma campanha, uma publi simples, entendeu? Porque você tem que dar um sorriso, alguma coisa assim. Isso já é, imagina. Eu fico imaginando pra você. Né? Você tem que fazer lá uma cena. Eu fico... Quantas e quantas eu já vi cenas suas, assim. E você trazendo aquela alma. Como é que assim... É... Assim, eu sei que muitos de vocês fazem laboratório. Mas como é que você consegue se preparar pra fazer, assim, não só uma novela. Mas pra você incorporar, assim, de fato... Um... Não causa uma confusão mental? É... Tudo é treino, né? Na vida, tudo é treino. É claro que, quando eu comecei, era um processo muito mais... É... Difícil de... 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 Estrinchar, eu acho. Sabe? Mas por quê? Porque era tudo muito novo. O... 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 O processo, a entrega, o cansaço. Hoje, por exemplo, eu já tenho automático na minha vida. Vai começar uma novela? É só novela. Não dá pra fazer mais nada. Ah, entendi. Eu já sei. É isso. Vou estar lá 100% inteira. Ao mesmo tempo, o fator nervoso continua existindo, talvez até mais. Porque a cobrança ou a expectativa seja maior do que lá atrás. As pessoas tipo, ah, já sei que vai ser sucesso. Fala, caraca, como é que ela sabe, gente? Eu não sei. E você ainda tem isso hoje? Ah, tenho. 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 Total. Esse nervoso, esse medo, esse... Meu Deus. Vai dar, não vai dar certo. Mas... Eu sou daquelas, assim, intensas. Eu amo o que eu faço. Então... Eu levo o trabalho pra casa. Eu troco com meu marido. Não tem como. Como? Eu tomo vinho, falando da cena, a gente conversando. Não tem jeito. Ele também gosta, então a gente também troca. Eu não sou daquelas que, nossa, cheguei em casa e deixei o personagem. Mas existe isso? Ah, eu acho que tem gente que sim. Consegue fazer isso? Não sou eu, sabe? Eu... Eu acabo levando. Eu acabo levando e a gente troca e mistura. Mas é um processo que, em parte, eu já sei como funciona, mas ele me deixa com... Ele ainda te dá com... As borboletas continuam aqui dentro, entendeu? Mas você tem alguma técnica além do vinho? Ah, não. O vinho, eu quis dizer que eu bebo o vinho aproveitando e contando. Tipo, a gente chega a esse ponto. É... Mas tem várias técnicas, né? Que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente leva pro dia a dia, que faz analogia ou entra na história ou vive o que a personagem estava. Tem várias técnicas. Porque eu fico imaginando... Não, mas de verdade. Quando eu comecei, eu comecei a admirar, de fato. Gente, um negócio pra decorar desse tamanho. Isso é uma coisa que a gente também vai ganhando com o tempo. Quanto mais a gente vai treinando, a gente já vai pegando de forma mais rápida. Eu tenho facilidade pra memorizar, e muita. Então, memorizar é o beabá. A gente tem... Primeiro, esse texto tem que estar do lado avesso, de trás pra frente, de frente pra trás, aqui com a gente. Pra em cima dele, a gente estudar mil e outras possibilidades, né? Vertentes, interpretações, sentimentos. Ali em cima, a gente... Eu lembro que teve uma novela que foi o grande marco, eu acho, da minha carreira, que foi a Cristina, a vilã. E eu tive... Que era a Alma Gêmea. E eu tive uma... Eu tive grandes parceiros de cena, mas eu tinha uma fiel ao meu lado, que era a minha mãe, Ana Lúcia Torre. E a Aninha também era muito Caxias, que nem eu. Sempre fui Caxias em tudo que eu fiz. Mas em que sentido de... Eu acho que um pouco o colégio militar deu isso pra gente. Você é um lado positivo. É. Vamos dizer que... Tá vendo? Por isso que você tá lá no código de honra, tá vendo? Ele dá uma disciplina pra você que, de fato, se eu não tivesse, eu não teria conseguido conciliar tudo na minha vida, não teria conseguido ter feito tudo que eu fiz, eu acho. E a Aninha também era muito Caxias, daquela de ter tudo estudado, de gostar de marcar antes, pra gente bater e ver possibilidades de cena. Porque quando você entra pra gravar uma novela, você faz 20, 30 cenas no dia. Não dá pra você ficar elucubrando e pensando sobre cada cena, não, meu amor. Vamos lá, anda a próxima. Mas tem gente que chega lá sentar decorado? Ah, tem gente que chega lá sentar com o texto firme. Que nem, por exemplo, seu nível de exigência. Já é um primeiro impeditivo. Entendi. Porque você tá ali, você quer fazer uma cena redonda, inteira... Ai, você não consegue. Para aqui, interrompe ali. Então, eu e a Aninha, a gente chegava uma hora antes, todo dia. Uau! E a gente ficava estudando, 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 estudando... Quando a gente entrava em cena, a gente tava tão já... Tão preparada. redonda uma com a outra, que as cenas fluíam de onde o diretor, que a época era Jorginho, querido que eu tenha, que a gente ia daquele ponto pra muito mais. Porque a gente já tava... Não, e fora a química, que você vai ficando... Porque a gente ia criando também. Que uma já olhava pra outra e já sabia o que queria dizer, sabe? Então, a gente conseguiu estabelecer uma cumplicidade fora de cena que foi fundamental. Você acredita que o empreendedorismo... Assim, eu falo muito do empreendedorismo como estilo de vida. Não necessariamente só de abrir negócio. Você acha que... Eu vejo que o empreendedorismo, ele guarda um monte de semelhanças, por exemplo, com a carreira de atriz. Com a vida de atuar. Porque você imagina. Você tem que estar ali se fazendo e se reinventando o tempo inteiro. Você acha que faz sentido? Acho que faz sentido. E eu acho que eu sempre tive esse DNA empreendedor na minha vida. Porque eu sempre gostei de participar de todas as ramificações. Sabe quando você quer participar do todo? Eu não chegava... Eu nunca fui atriz que eu chegava só pra estar lá e pra gravar. Você chegava antes e participava. Eu chego antes. Eu gosto de participar da criação do figurino e da palpite. Nem sempre se aceita, lógico. Mas eu gosto de participar, de dar palpite na construção da personagem de cabelo, de maquiagem, nos caminhos. De essência. Eu gosto de participar do todo e com um único propósito. De atingir o melhor resultado. De conseguir o melhor pra um lado e pra outro. De colocar o meu pensamento também pra ser o melhor resultado. E eu vejo com isso, hoje, no meu lado empreendedor, eu vejo também muito disso. Tem gente que nasce com o dom de empreender e se descobre cedo. Que incrível. Acho que eu não me descobri tão cedo. Mas quem não nasce, certamente, se tem dedicação, vai conseguir chegar lá. E quem tem, mas não tem dedicação, não vai chegar. Ou seja, dedicação, de fato, eu acho que é o mais importante pra gente conseguir empreender e se manter. Persistência, né? Persistência. Tomar os não. Quantos não você já não tomou como atriz na sua vida? Nossa! Mas muitos, muitos. E você falando de empreendedorismo, qual foi o momento que veio um gatilho pra você e falou assim, hum, eu posso entrar nesse negócio aqui? Então, eu acho que o primeiro, o primeiro start, assim, me veio, que eu virei uma referência da mulher que mudava muito de cabelo e fazia... Ê, verdade! Gente, lembra disso? Gente, lembra disso? Nossa, é verdade! Você já fez algumas marcas, né? Ou você ficou... Eu já fiz algumas marcas e eu acho que eu já tive todos os cabelos, assim, ruiva, morena, vinho, loura, platinada... Eu falei que outro dia chegou a campanha pra mim pra ficar ruiva, eu falei, gente, olha... Vai ficar linda! Mas como? Vai ficar lindo um ruivo pra acobreado? Vamos lá no salão que eu vou com você, boto no tom da sua pele... Mulher de negócios! Mulher de negócios é outra coisa, entendeu? Eu já tô visualizando você! Mas como que um ruivo? Eu ainda uso esse negócio costurado aqui que é cabelo... Mas olha só... Tem vários ruivos! Tem várias cores na paleta do ruivo! Você, pra aquele ruivo acobreado... Eu não tô vendo aqui, mas vai ficar linda, Camila! Vai ficar! Vamos fazer esse estudo... Foi até que pela Play 9, viu, pessoal? Sério! Eu falei, gente, não dá pra mim! Como é que eu vou fazer? Dá sim! Vamos entrar em contato de novo com a Camila que a gente vai... A gente vai nesse... Gente, faz a gentileza de aumentar o cachê, por favor! De contas, agora eu tô aqui com a Flávia Alessandra que eu vou lá no salão dela... Vamos lá no salão que a gente vai botar um ruivo lindo aí, que super vai combinar com você! Aí você mudou de todas as cores de cabelo! Aí eu já mudei tamanhos, formatos, cores, eu acho que todos, assim, pra personagem, porque eu gosto dessa metamorfose mesmo! É verdade! Eu gosto dessa mudança, sabe? E eu ocupei esse lugar, assim, sem querer, das pessoas sempre virem... Nossa, você muda no Google, é uma loucura, busca por cabelos meus... E aí, eu me vendo nesse lugar de influência e de troca com a mulherada, de aeroporto... Aí, nossa, eu vi que você ficou ruiva, você acha que ia ficar bem ruiva? Aí, eu vi que você ficou platinada, será que ia combinar? Como é que é o platinar? Falei, gente, eu quero ter um negócio onde eu me comunique com essas pessoas e o negócio vai ser um salão, e esse salão tem que ser com uma pessoa que eu admiro, porque eu já conhecia o Proença já de anos, ele já vinha me acompanhando em algumas transformações de personagem, ele foi nosso padrinho e a gente tá fazendo 16 anos já de casados, então conheço o Pro há muito tempo. E aí, eu falei pra ele, Pro, eu quero ter um salão e só faz sentido eu ter um salão se for com você, porque... Mas você mora no Rio ou você mora em São Paulo? Eu moro no Rio. Moro no Rio. E o salão é em São Paulo, mas eu vivo em São Paulo porque São Paulo acaba girando a gente, a nossa vida, né? E aí, ele falou, é sério? Flavitia? Não, que ele me chama de Flavitia. Eu não conhecia esse teu lado, eu falei, Pro, então, já tô querendo há muito tempo e quero, de fato, tirar do papel, mas tem que ser com você. Foi quando a gente abriu o primeiro salão, há quatro anos atrás, na Vila Nova. Eu lembro que foi um... Foi um rebuliço só, me lembro. Foi, foi. Que foi muito bem e ele segue o ótimo ainda das pernas, graças a Deus. Mas nesse momento, então, você teve seu primeiro CNPJ, é isso? Ou você já tinha antes? Eu já tinha antes. Já tinha antes por causa de trabalhos pontuais, campanhas, já tinha desde então. Mas ali eu sabia que eu queria estar estacionada naquele lugar. Mas eu acho que não foi ali que gerou a minha chave inteira. Eu acho que a minha chave inteira só virou na pandemia, que foi um momento que a gente virou muito pra gente, que a gente se internalizou, eu e o Otaviano. A gente fez umas conversas boas e saudáveis, uns brainstorming de o que você gostaria, onde gostaria de tal, o que ainda não fez, onde você se via, onde não se vê. Olhamos para os concorrentes, olhamos para o lado, a gente começou a dar essa emburacada em nós mesmos e a gente transformou também a nossa vida. O Otaviano tinha saído da Globo, recindiu com a Globo no momento que a Globo estava se tornando uma só Globo e ele com multifacetas, multitalentos, queria ser vários otavianos. Ele é multidinâmico, é. Eu acho que ele não conseguia mais se encaixar com tantos processos que estavam acontecendo. Eu super apoiei ele. Foi o momento em que ele saiu, que a gente montou o Otalab, o nosso estúdio no Casa Shopping, que é totalmente equipado. E foi um momento que, na sequência, começou a pandemia e a gente tinha um play nosso montado. Foi também assim... Mas o estúdio era para vocês ou vocês traziam outros? Para a gente. O estúdio era para a gente, para a gente se realizar. E a partir dali ele levou o projeto dele para o UOL, que é o Otalab no UOL. É verdade! E a partir dali a gente fez uma série de lives e ganhamos um expertise gigantesco, porque era um estúdio nosso. A gente controlava, a gente fazia com uma equipe super reduzida. Eu me maquiando, eu me arrumando sozinha. Empreendedorismo na veia mesmo, ali começando e... Com uma equipe que teria que ter 10, a gente botava 4 por conta do Covid, com teste longe, aquele receio, aquele medo, toda aquela paura. E a gente conseguiu realizar muita coisa durante a pandemia, não só no B2B, mas no B2C também, porque algumas empresas fechadas queriam continuar a conversa com cada um dos funcionários, outras queriam com seus clientes finais. Uau, que caramba! Então foi um momento assim... Mas aí vocês faziam o quê? Como se fosse uma... Não, mas você fazia como se fosse... Você cedia o espaço ou vocês cediam o serviço? Você falou B2B, né? A gente fazia do nosso espaço, que a gente consegue captar o sinal e colocar para qualquer lugar, às vezes da nossa rede, às vezes da rede das empresas... Ah, sim, entendi! Para comunicar com os funcionários. Vocês estão em casa, mas vamos continuar, não vamos perder o ânimo, estão vindo estratégias... Palestra, eu imagino que vocês... Para as pessoas não desanimarem, né? Numa época que a gente vivia e achava que fossem ser 3 meses, e nem foi por acaso, né? Porque a gente tinha montado o estúdio, veio a pandemia, e a gente viu que a gente tinha aquilo em mãos... Opa, então daqui vamos realizando. Não, e a pandemia deve ter feito, ela deve ter... Potencializou absurdamente esse passo nosso. E a gente deu um segundo passo onde a gente criou a nossa agência family, a nossa house familiar, onde a gente passou a gerir as nossas próprias carreiras. Eu tinha um empresário de muitos anos que é meu irmão e meu amigo até hoje. Não teve nenhum problema, mas eu queria ter o domínio sobre o meu todo. Eu queria comandar a minha vida, os meus passos, com quem eu queria estar. Eu tava querendo isso também. Então, a gente deu esse looping também de... E vocês são sócios? Hã? Vocês são sócios? Somos. Somos sócios. Gerimos só as nossas carreiras e as nossas vidas e já é muito. Pô. Não estamos dando conta, mas estamos. Eu ia me convidar pra entrar na agência, né? Nossa, gente. Que isso? Que isso? Peraí. Por favor, não percam esse pedaço. Eu quero esse. Eu quero esse corte. E eu acho que aí, de fato, foi a virada onde eu falei. Eu quero estar em outros lugares onde eu falo de beleza, de saúde, de bem-estar com o público. Eu quero estar nessa prateleira pra conversar com outras mulheres e até com outros homens. E daí foram vindo aproximações e outras conversas. Foi quando a gente teve a chamada com a Royal Face, que hoje a gente também é sócio. De harmonização. De harmonização facial. Número 1 hoje no Brasil, já são mais de 200 unidades. A ideia é até o fim do ano a gente atingir 350. Uau. E... Você é sócia da franqueadora? Eu sou sócia. Da franqueadora do caramba. E... Eu e o Otaviano. E... Já era algo que vinha peregrinando e procurando, mas eu precisava ter a identidade com essa marca que pensasse como eu penso, que fosse como eu sou, porque isso a gente não abre mão, senão não rola, senão não funciona. E aí eu lembro quando a gente foi convidado, eu já tava num momento de tanta excitação, querendo tanto já estar nisso, já estar nesses setores, que aí a gente teve uma reunião, sei lá, foi sexta e eu falei, não, a gente tá indo pra ir pra Curitiba então, pra conhecer tudo. Na segunda a gente já tava lá em Curitiba. E aí eu falei, eu preciso conhecer a fundadora dessa rede, que é a doutora Andresa Fussaro, que é uma dentista. Porque se eu chegasse lá e encontrasse uma pessoa, sei lá, toda botocada, que não se reconhecesse mais no espelho, eu ia falar, ok, mas não é como eu penso. É. Então não vai funcionar. É. E aí quando eu cheguei lá, encontrei uma pessoa normal. Ai, que demais. Super ok, foi assim, admiração à primeira vista, sabe? Eu falei, uau, é isso. E aí a gente conheceu toda a base deles, centro de treinamento, centro de distribuição, então tudo como eu idealizava, como eu imaginava que tinha que ser pra eu conseguir me ver dentro daquele negócio. Então foi muito especial. E vocês fazem parte de uma área mais estratégica? É. Ou vocês têm alguma função no dia a dia? A gente faz parte no dia a dia, conselho de marketing e comunicação. Esse é o nosso maior know-how. É. Esse é o nosso maior know-how. E eu tô imaginando que foi quando você falou lá na pandemia que você tava com o Otaviano fazendo os seus brainstorms e descobrindo onde é que eu posso... Porque é uma visão muito, assim, além da visão, eu acho que assim, você tem uma visão de comunicadora, você tem uma visão do que que a audiência gosta, porque vamos combinar, a pessoa que faz TV há muitos anos, né? Sim, sim. Obviamente não são todas. Mas você sabe o que que... A gente sabe como é que é a pirâmide do Brasil, a pirâmide social, o que que vão gostar mais, o que que vão gostar menos. Lógico. E o mais importante, você tem coerência. Porque quando você fala assim, se eu chegasse lá e eu pegasse uma mulher lá desse jeito assim... Mas não é. Ela não teria uma coisa que a gente... Eu chamo, quer dizer, eu chamo não, né? O mercado chama, mas eu aplico muito, se chama fit cultural. É. Fit cultural é, imagina, né? Eu tô aqui conhecendo um empreendedor. Então acontece, às vezes, muito no Shark Tank, chega lá uma empreendedora, eu tô olhando lá, ele entra naquela porta, coisa e tal, 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 tal. Às vezes o negócio dele... Não me apaixonei por aquela empreendedora ou aquela empreendedora, né? E aí, putz, entra uma coisa de cérebro límbico e você fica... Parece que não, né? Mas aí eu falo, agora que eu vou disputar com esse Shark daqui, que eu vou levar empreendedor de qualquer jeito, porque ele não vai sair daqui. Se chegasse uma pessoa, não tô brincando não, de um bilhão. Fala assim, olha, eu tenho aqui um bilhão de dólares, etc. Mas se eu não sentisse isso daqui, mas eu faria negócio mesmo. Mesmo. Porque o dia seguinte, ele tem que ser uma coisa... Mas é lógico. Outros já tinham batido, mas não preenchia todos os quesitos, sabe? Ou eu não via um plano, ou eu não via um time coeso, ou eu não via um treinamento... Mas como é que você pegou todo esse... Porque isso que você tá falando é uma visão empreendedora até um pouco mais profunda, né? Coesão de time, complementariedade... Olha, eu vou confessar algo assim. Durante a pandemia, eu aproveitei também pra estudar muito. Ah, é? Porque eu tava fazendo uma novela, salve-se quem puder. E aí começou a pandemia, o mundo parou, a Globo parou, a novela saiu do ar. E aí eu falei, gente, eu vou aproveitar pra estudar também nesse período. E o primeiro, gente, eu juro por Deus, o primeiro curso que eu fiz foi o seu curso. Ah, gente! Eu ganhei esse podcast! Busca o meu cadastro lá que você vai ver! Tá vendo, né, Jack? Olha! Ah, querido! Tá pensando o quê? O primeiro curso que eu fiz. Então, por isso que quando você me chamou aqui hoje, ó, tô até arrepiada. Olha! Porque eu falei, gente, será que ela tá certa disso? Meu Deus, o que que eu vou fazer lá na cabelo? E você gostou? Você gostou? Eu adorei! Eu adorei! Eu adorei tudo! Das histórias, a captação de imagem, adorei tudo! E aí, depois, eu acompanhei outros passos seus e de outros que falavam do universo de empreender e de todo esse raciocínio lógico, mas às vezes nem tão decupado pra gente, né? Então, foi um período muito bom onde eu fui conseguindo traçar de uma forma mais expansiva ainda. Quer esse negócio, esse negócio tem a ver comigo, tá no meu DNA. O que que eu preciso encontrar do outro lado? Então, é... Não, porque você fala com uma propriedade até de quem já empreende há muito tempo, assim, né? Por exemplo, time... É, time é muito importante. Time é importantíssimo, né? Assim, eu faço parte de alguns conselhos de administração de empresas bem robustas aí, com seus 50, 60 milhões de usuários. Uma delas vai pra bolsa, né? Vai abrir capital. É uma empresa parruda, etc e tal. E a primeira coisa que os investidores, assim, investidor internacional, assim, investidor pra galera, né? Ok, tudo muito lindo, mas e o time pra executar isso tudo? Uhum. Então, essa é uma visão, assim, e quando você traz isso, você fala, caramba, você pega o time, você pega a visão da fundadora, e o mais importante, ela é a cara do negócio dela. Sim. Se ela não fosse, entre aspas, o retrato daquilo, da transformação que ela tava querendo promover nas pessoas, provavelmente você ia falar assim, hum... Mas você entende que isso é raro? É, não, não tinha parado pra pensar, mas... É, eu posso dizer. Eu digo assim, essa acuracidade... Porque, na verdade, assim, isso não é nem técnica, a verdade é essa. Isso é sensibilidade. Sensibilidade empreendedora. Que bom ouvir isso de você. Porque certamente... É, assim, as pessoas iam analisar... Ah, eu vou analisar os números, eu vou analisar aqui o demonstrativo de resultado, eu vou analisar... Mas você pode analisar isso tudo. Mas se você não tiver o ser humano ali por trás, dentro dos seus processos, não só de gestão, mas de... Como é que eu vou dizer? De... De essência. De essência. De essência. Esquece. Exato. Mas a sociedade vai bem obrigada. A sociedade vai ótima. A gente tem algo que é incrível, eu falo porque eu acho muito incrível, eu me orgulho muito. Porque, assim, você falou uma coisa de transformar. E eu entendi que eu queria ser, e eu podia ser, de alguma maneira, esse agente transformador na vida de algumas pessoas. Em doses maiores ou menores. Assim. O salão traz essa transformação pra quem vai. Ainda mais lá no Proença. A gente entra uma pessoa e a gente sai transformada mesmo em outra pessoa. Porque ele tem um cuidado, um carinho, uma atenção, um trato, uma troca. Que você entra ali, você nem tá tão bem. E quando você sai... É outra coisa. Você sai leve, você sai mais transformada, você sai sentindo o mar bonito. Te dá um gás de novo, sabe, pra você tocar a vida. É bonito de ver. É. É bonito de ver. E quando teve a pandemia, eu sou embaixadora de uma ONG grande, que é a Brasil Foundation, e também apoio outras duas menores, não por importância, mas de tamanho mesmo. E uma delas é a IKMR, I Know My Rights, que atende crianças refugiadas no Brasil. Eu sou conselheira dessa ONG. E logo que começou a pandemia, foi aquele desespero que a gente meio que suspendeu as atividades pra conseguir suprir com o que a gente tinha no atendimento de alimentos, cesta básica e mesmo material pra higiene pessoal. Porque se a pessoa não tinha nem o que comprar pra comer, imagina o sabão pra lavar a mão e não passar o Covid à frente, né? Então, a gente fez... Intensificamos a campanha e direcionamos pra esses setores, né? E a IKMR tava muito mal, assim. Suspenderam as contribuições, tava algo realmente muito grave. E aí, eu tive a ideia de construir uma plataforma, um bazar online, pras pessoas poderem comprar as minhas peças e de outras amigas que eu fui ligando e foram contribuindo. Vitória Estrada, Luciana Gimenez, Letícia Sabatella, Vanessinha Giacomo, a própria Julia, o Olívio. Eu tava vendo todo mundo. Outras amigas também anônimas e maravilhosas. A gente foi mandando pro Fáfor People. E 100% da verba tava indo lá pra IKMR. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, dar um gaizinho. E, de alguma maneira, eu vi de novo esse lugar. Caramba, sem querer, a gente tá transformando pouco a vida também de outras pessoas ali pra se manter. Eu, agora, vou fazer até um bazarzão em novembro pra conseguir dar um gás, porque, de novo, a gente tá precisando. Mas foi você que criou a plataforma, não? Eu criei a plataforma. Tá lá a plataforma. Mas eu, agora, vou fazer um bazarzão. Você é uma empreendedora em série, que a gente fala. Empreendedora serial. É. É. Mas é porque esse processo de criação... É verdade. Esse processo de criação, ele... Ele não é simples, porque as pessoas têm muito medo. Você sabe que o segundo maior impeditivo... A cada dez pessoas, nove querem empreender no Brasil, né? Mas o segundo maior impeditivo das pessoas empreenderem é o medo. Você não tem medo. Você vai lá e faz. Foi o que você fez com a sua carreira. É o que você fez. Você fala. Eu construí uma plataforma. Você falou. Eu construí uma plataforma. Não, eu tenho medo do frio da manhã. O medo não me... Não te paralisa. Me deixa impotente. Não me paralisa. Ele não te paralisa. Mas você entende? Isso é uma característica muito inata do empreendedor. Inato. Nato, desculpa. Então, veja... Vamos parar por aqui, Camila. Dá licença. Tá demais pra mim. Dá licença, que agora eu já tô com um bilhão de dólares na conta. Não, mas é porque, assim... É muito bom. E pra mim é tão... Bom, eu sou uma apaixonada, obcecada pelo empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele me salvou. Ele mudou a minha vida. E é através dele que eu consigo atingir a minha missão, que foi o que você falou. É realizar. A pessoa olha pra você e fala assim... Você muda a vida de outras pessoas também, né? Exato. Isso é lindo. Isso é lindo. É esse processo que eu tô me encantando, sabe? É. Essa corrente, essa pirâmide. Na Royal, a gente desenvolveu o carnê da beleza. O carnê da beleza tornou acessível essa beleza pra algumas pessoas. Pessoas que nunca imaginaram que teriam acesso a, por exemplo... Gente, o carnê da beleza. Onde você parcela até 24, você tem a certeza ali que vai pagar. Isso é muito legal. É muito incrível, porque a gente consegue mexer na vida de pessoas que... Camila, que nunca imaginaram que fossem ter acesso, sabe? É lindo de ver pessoas que estão podendo botar um botox, tirar a olheira que incomodava. Ah, uma ruga forte. É muito transformador dentro delas mesmo, de mexer com autoestima, com mudanças. Ainda mais quem não pode. Quem nunca pode. Quem nunca pode. Quem nunca pode. É. Porque como a gente tem um centro de distribuição, a gente consegue comprar em escala. Então, a gente consegue colocar o valor lá embaixo. Ainda cria o carnê. Aí você dá acesso a pessoas que nunca sonharam e as atendentes, por vezes, na sua maioria, são filhas dessas pessoas depois. Porque sabem que a mãe já passou por uma ou por outra, então elas têm a delicadeza para falar com quem está do outro lado, porque elas têm vergonha de entrar, têm vergonha de perguntar quanto é, têm vergonha de saber se pode. Então, quando você vê e que depois você ouve os depoimentos e fala, nossa, eu estou me sentindo uma outra mulher, ah, eu estou me sentindo mais confiante, daí dão outros passos tão fundamentais para a vida, para a vida, que a gente nem computa. E tem uma coisa que me chamou a atenção, acho que é muito mais ligada à branding, carnê da beleza. Só o nome carnê, você já passa aquela mensagem assim, você também vai poder pagar. É acessível. De acessibilidade. É. Não é? É, total, total. Adorei a estratégia. Não é lindo? Muito, muito. Até porque existe um inconsciente coletivo de que qualquer um desses tratamentos, eles são tratamentos mais caros. Sim, sim. E a gente já teve história de, assim, de patroa vendo a funcionária fazendo e começou a falar preço, de feed e coisa, falou, estão enrolando você nesse lugar, porque é impossível por esse valor. Eu vou até lá com você para averiguar isso. A patroa foi até lá para averiguar. E fez todos os tratamentos. Aí viu que era esse preço, viu que era o mesmo produto, a mesma marca que ela usava, porque a gente trabalha com grandes marcas, é isso, tem que ser. A gente quer levar o melhor para quem vai ter acesso. E ela acabou fazendo um monte de coisa quando saiu de lá, porque ela não estava acreditando nos valores. Eu vou lá. Ela foi lá para brigar, ela foi pronta para brigar de falar, vocês estão enganando. Mas, Flávia, sabe a ideia que eu tive aqui agora? Olha só. Porque vocês podem oferecer isso como benefício para as empresas. Já pensaram nisso? Cadê a Lidia? Lidia do meu time está aí. Vamos lá. Olha lá. A Lidia está assim, eu quero! Fala aí, fala aí. Sabe por quê? Para para pensar. Ó, vou te dar um exemplo. Quando eu tinha o grupo Boxer Road dos restaurantes, então sempre teve aquela questão muito assim, o que que motiva o colaborador, né? E tem muita gente que acha que é dinheiro. E já foi comprovado que não é dinheiro. Óbvio que dinheiro, óbvio que a gente pode ganhar dinheiro, né? Sim. Mas, por exemplo, eu tinha 90% das minhas atendentes eram mulheres. Sabe o que elas queriam? Um dia de beleza. Isso marca, né? A experiência marca. Um dia de beleza era, na época, fazer o cabelo, né? Era fazer a unha. Era poder ter ali meio dia ou um dia inteiro onde elas pudessem ter um dia de beleza. Você já imaginou? Porque a verdade, se você não me falasse, eu ia falar, não, não é possível. Eu ia ser quase igual essa moça que foi lá e falava, não, não é possível. Mas você já imaginou quantas empresas... Eu, por exemplo, eu colocaria nas minhas. É. Porque quantas empresas, as mulheres, elas ainda têm essa crença de que é mais caro. Sim. Sem dúvida nenhuma. Elas querem fazer, porque vamos combinar, é um baita benefício. Assim, além de você ter um benefício estético, você tem um benefício... Na verdade, assim, o estético, ele é a consequência do benefício... É a consequência do interno. É a consequência do interno. É a consequência do interno. Exatamente. Total. 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 Por exemplo, eu faço botox aqui para fazer... E eu também tenho ATM. É. Eu tenho hérnia também faço aqui. Então... Mas faço em outros lugares também. É. Também, né? Mas eu estou adorando o senhor. Olha, eu estou aqui assim, ó. Lembrei, eu lembrei que eu tenho que renovar todo... Vou lá, hein? Mas dentro da Royal, você tem outros tratamentos sem ser só tratamentos estéticos assim? Porque a gente já falou que não é só estético, né? É. O que a gente tem, e foi uma fórmula muito bacana que a gente encontrou, a gente não tem a aparelhagem. A gente só tem aplicação. Então, isso viabilizou para o preço... Ah, a metragem. Não se tornar um preço absurdo e pessoas conseguirem franquias sem ter que fazer uma aposta completamente fora do orçamento. Ele se enquadra numa microfranquia? Ele se enquadra... É, eu acho que já passamos de uma microfranquia. Já passou. Não, eu digo assim, em termos de investimento. Porque a gente já consegue ter unidades maiores que já escalonam mais, mas a gente ainda entra também em micro. Até porque foi a nova modalidade que a gente desenvolveu agora para quem é dentista, para também poder aplicar dentro de consultório com a nossa marca, com o que a gente distribui, que são as melhores marcas, dele poder aplicar dentro do consultório. Porque dentista, de uns anos para cá, passou a ter... E a fundadora dentista, né? Exatamente. A fundadora é dentista. A história dela começou assim. Então, a gente agora está levando também para os consultórios que eu não quero montar a estrutura inteira. Eu já tenho o meu consultório. Então, você quase que monta uma flagship da Royal dentro do seu consultório. Gente, de onde você veio? Gente, de onde veio essa mulher que sabe tudo do empreendedorismo? Faz tudo multifacetada. Como assim? Até parece. Até parece. Mas está sendo muito bom. Está sendo muito bom. Então... Estou quase pedindo aqui para ser sócia da Royal. Porque eu adorei. Olha, gente. Mas olha... Quem sabe, né? Então... Ó, a gente está falando aqui, ó. Otalab. A gente está falando da agência. A gente está falando da sua própria vida, que é o empreendedorismo da vida. A gente está falando de Royal. E ainda tem mais, né? Hard Rock Hotel. Caramba! E que, de novo, é outra marca total fit com a gente, né? Eu e Otaviano. É a nossa cara de lifestyle, de viajar, de coisa família, de rock. É tudo que a gente ama. Vocês gostam de rock? Aham. E como é que veio a rádio? Porque a rádio rock é uma baita marca, né? É uma baita marca. Veio também desse outro lugar. E é louco isso. Porque quando você traça, eu quero estar aqui. E você começa essa busca, parece que a coisa se espalha. A energia. A energia. E eu fiquei sabendo que vocês estão interessados no segmento que a gente falou. Onde que a gente precisa? E, de novo, vem o lugar para mim do bem-estar, de saúde. De novo, é o mesmo lugar. Todos os segmentos onde hoje eu estou preenchendo fazem parte desse trio aí. A saúde, o bem-estar e a beleza. Todos eles. Isso foi uma escolha consciente sua? Isso foi uma escolha consciente minha, que é o que tem a ver com o meu DNA. É legítimo. E não foi uma busca minha. Eu não tracei isso. De alguma forma, eu fui colocada nesse lugar pela minha carreira, pelas minhas escolhas. É. E as pessoas me viram nesse lugar e é real. Sou eu. Essa sou eu. E aí veio essa vontade também de hotel, de viagem, de estar preenchendo. E foi quando veio o convite do Hard Rock que a gente falou. Lá de fora. Lá de fora. Que a gente falou, cara, total, a gente quer, a gente quer. E é o Hard Rock Brasil que está vindo para cá. Que está vindo bem forte, né? Bem forte. Eu vi que ele veio para o Nordeste e eles estavam fazendo bastante ações. A gente tem oito empreendimentos aí gigantes. Começa no fim do ano que vem, entregar o primeiro, Ilha do Sol. Ali perto. Primeiro vai ser Ilha do Sol, que é perto do Paraná. Depois vai ser o de Fortaleza, que a gente também já visitou, que é ali Prada Alagoim. É uma coisa... Eu vi lindíssimo. Eu vi. Mas é lindo, lindo, lindo. É de um padrão, é de um requinte, é de uma proposta, é de enlouquecer, assim. É de enlouquecer. E... Não, e o Hard Rock marcou a nossa gente. Gente. Lembra daquela jaqueta da Hard Rock? É uma marca sensacional. Vocês lembram daquela jaqueta? Nossa, todo mundo queria, obrigava aquela jaqueta. Era uma... E outra coisa, ela não atingiu o que aquilo ali tem de luxo. Nossa, e continua sendo. É isso aí. Eu já falei, quero trazer tudo de novo aí da Rock Store para a gente ter. A Save the Planet, a Hard Rock. E trabalhar na Hard Rock. A gente quer trazer tudo de novo. Nossa. Olha, está sendo muito sensacional lá. E lá você também faz parte de algum conselho? Lá também a gente aconselha o marketing e comunicação, onde a gente tem essa fala não só com quem já comprou, como também com os possíveis compradores. Então, a gente tem de tudo um pouco traçado dessa comunicação até lives internas, que a gente também faz. Uau. Então, a gente já fez live interno, onde a gente teve uma pré-venda de Jericoacoara, que é a coisa mais linda. Vai ter Jericoacoara? O Hard Rock de Jeri. Mas vocês vendem o quê? Aqueles que é para investidores? É lento. É lento. O quê? Ela acabou de me dizer que ela vai me convidar, gente. Eu estou maravilhada aqui. Olha, foi isso. A gente já tem uma propriedade lá em Fortaleza. Gente, ele deve ser uma coisa... A gente está com uma propriedade. Mas é para investidores? Como é que é? Não. É para consumidor final e eles vêm nesse conceito de multipropriedade, né? Que é algo que até então não se tinha lei no Brasil. A lei só foi regulamentada de um ano e meio para cá. Onde você pode estar numa casa incrível de não sei quantos milhões, mas você comprar uma fração. Ah, sim. E daquela fração, você ter direito a usar x por mês. Ou uma semana ou duas semanas. Mas você pode alugar também, não é isso? Você também pode alugar dentro do pool. É incrível. Já está sendo vendido? Já está sendo vendido. Não, já está 100% vendido ainda? Fortaleza só tem acho que 5% aí restante. E Geria? E Geria a gente vendeu muito bem na live fechada. É. Mas ainda tem Geria porque a gente não abriu tudo. Ah, interessei. Mas é assim, olha, é uma coisa linda o projeto. O que é mais lindo é que assim, é lógico tudo dentro dos proformes e ainda tem aquele cuidado, né? Tem que ter não sei quanto de recuo. Não, vamos recuar ainda mais da lagoa para manter ainda mais do verde. Ah, para preservação. É, é muito legal. É muito legal. E é lindo o projeto, parece aquelas coisas que a gente vê de Maldivas que vai entrando pela lagoa, com os bangalões, com tudo muito rústico. Interessei. Lindo, lindo, lindo. Depois vai ter Campos de Jornal. Enfim, vão ter vários outros depois. Mas é bom a gente ir contando aos pouquinhos, né? E você entrou nessa Sociedade Brasil, vamos dizer assim. A gente entrou na Sociedade Brasil. Sociedade Brasil. Hotel, não a parte do café. Como é que você arruma tempo para isso tudo? Porque você imagina, é a mesma coisa que me perguntam. Às vezes a gente sabe que a gente arruma tempo, mas é um monte de conselho. Eu imagino que deva ser periódico. Muito conselho. E nesse, como a gente está num momento de ebulição de todos eles, nossa entrada na Royal despontou. O Hard Rock, a comunicação mudou, aproximou muito a galera. Agora ainda entrou um fundo do Itaú gigantesco para a gente do Hard Rock. Então, tipo, as obras não vão parar nunca mais. É garantir certeza de que todos serão entregues. E aí, a gente tem toda semana reunião de cada um dos negócios. Porque tem que ser. Tem que ser. Esse momento está tão... E a gente combina assim. Nem sempre eu e o Otaviano estamos conseguindo. Então, vai por mim. De noite, me conta com vinhozinho. De novo naquele lugar. Grava o roteiro aqui e pega o roteiro aqui. Mas tem sido uma loucura, assim. Estou sem tempo um pouco para as minhas amigas. Elas que me perdoam e sabem porque está uma pauleira. E o que é o próximo? Tem algum mercado que você queira explorar e que você não explora? Tem, que eu já sei, que é um projeto que está vindo. Eu acho que até o fim do ano eu tiro ele do papel. que está na minha veia. Eu não sei como é que eu não enxerguei ele antes. Está na minha veia. Até o fim do ano já vai ter mais um projeto aí. É, está com tempo, né? Então, assim, mais um projetinho. Está com tempo. Mais um projetinho. E agora eu tenho... Mais um projetinho, menos um projetinho, né? Eu tenho uma amiga aí que entende um pouco, que vai me ajudar muito agora nesse processo. Amiga não, BFF. É BFF. BFF. Isso aí. Ela vai agora me direcionar. Então, vai ser um arraso. Vai virar uma holding. Esse lançamento. Flávia holding. Entendeu? Saúde, beleza. Transformar a vida das pessoas. Ó, gostei, hein? Maravilha. É incrível tudo. É que leva. Isso aí. Eu e maridão. Isso aqui é o melhor. Porque a gente está conseguindo caminhar junto, lindamente. Agora, a gente vai participar... Você vai participar do venda invendável. Venda invendável é o seguinte. Está vendo aquela imagem ali? Tá? Aquilo ali... Você vai ter que fazer um pitch de venda. Você é boa vendedora, que eu sei. Tá? Que eu sei. Só que você vai ter que vender ele em 30 segundos. Não pode rir, tá? Não pode rir. Aquilo ali nada mais é do que um soco inglês batedor de carne. Maravilhoso. Eu pensei que fosse realmente. É. Vamos lá. Minha amiga, meu amigo. Você está nesse momento vendo... É isso mesmo que você imagina. Um soco inglês para bater o seu bife. Aquela dificuldade que você tinha de dar a martelada, agora você não tem mais. Com esse soco inglês, você tasca direto no bife. E se a inimiga chegar, a vizinha chata, alguém que te importuna, você já aproveita o soco inglês e dá ele também nela. Maravilhoso. A hora de comprar é agora, hein? Porque é a promoção que está rolando. Daqui a pouco não vai ter mais. Sucesso absoluto esse produto. Gente! Olha, hein? Sucesso esse. Adorei esse soco. Vou te dizer... Maravilhoso. Se alguém que você não gosta, mora. Só faz assim, ó. Não é? Pá! Chegou. Qual o preço que você botaria nele? Ainda é o soco inglês? É. Qual o preço? Eu vendo ele R$19,90. R$19,90? R$19,90. R$19,90. Promocional. Esse não é o preço final, não, Camila. Ah, entendi. Preço de compra. Preço de compra. A gente venderia quanto? Não, com você dá pra botar as cinco vezes. Não, não. Acho que não vale. Vamos atingir um bom público. Do jeito que a sociedade está pacífica nos tempos atuais, eu acho que a gente vai vender bem esse produto. Vai vender em lote. Oh, meu pai, gente. Vamos lá, olha. Isso nada mais é do que um retrovisor de computador. Gente, quem que usa? Quem que usa um retrovisor de computador? Ah, agora eu entendo. Isso é ótimo, Camila. Ah, entendi. Vamos lá, Flávia. Imagina, né? Você está lá na frente do seu laptop, sei lá, o seu desktop que seja. E aí? E aí? Você se depara com esse lançamento imperdível, eu diria. É o retrovisor de computador. Você vai estar se perguntando, Flávia, pra que esse retrovisor? Eu vou te explicar. Você está lá no seu computador, na sua privacidade, sentada de costas, consultando o que você bem quer. Isso faz parte do seu momento, da sua intimidade, da sua privacidade. Mas você não quer ser pego de surpreso, ao invés de viver aquela tensão, de a cada 30 segundos ficar olhando pra trás, pra ver se tem alguém entrando. Retrovisor é o seu grande amigo, o grande aliado. Compre agora. Não deixe de comprar. A porta abriu, denunciou. Tá chegando, troca ali. Tô trabalhando. Tô trabalhando. E pronto. Não perca. Esse retrovisor é um espetáculo. Uso lá em casa direto. Você compraria? Com a Dotaviana, uso muito. Ai, meu pai, gente. Gente, é verdade. Será que eu não tava vendo utilidade? Aí, quando você falou, eu falei... Entendeu? Você quer estar naquele seu momento, entendeu, Camila? Entendeu? Só Deus sabe o que tá consultando lá. Ainda apaga o histórico. Tem que apagar o histórico. E é verdade. É, né? Não esqueça de apagar o seu histórico depois. Ah, podia fazer uma venda casada, né? Com um limpador automático de histórico. Estou bem. Já deixa o socador na outra mão. Entrou errado e você já viu. Vamos lá. Olha, esse tem energia solar? Tem. Esse é tecnológico, tá? Esse é fantástico, gente. Ó. Ventilador solar de boné. Olha lá. Ai, ó. Isso aí tem futuro, hein? Tem. Mas você acha que tem mais futuro do que o retrovisor de... Ah, isso aí dá pra vender na Disney. Que a gente vê muito. É verdade. Aquele Mickey gigante. Aquele outro negócio pregado. É verdade. Bota aqui. Ainda com energia solar, gente. Sustentável, a favor da natureza. Não tem fim. Há de eterno. Tecnológico. Tecnológico. Ainda vai te dar o frescor necessário. Isso aí. Muito bom. E se você tiver maquiada? Nossa, maravilhoso. Pode secar o cílio também. É ótimo que a gente precisa às vezes. Maravilhosa. Brilhou ela, hein, gente? Ó. Vamos investir em todos, hein, Camila? Ó, tem gente que chega aqui, ó. Já tá calejado. Não consegue, né? Não, Fio? Né? Flávia chegou aqui. Bom. É com a gente mesmo, né? É. Agitada, feliz, realizada. Empreendedora serial. Olha. Empreendedora serial. E o mais importante, que não matou as aulas do meu curso, tá? Do seu não. Vocês estão ouvindo isso, né, pessoal? Do seu não. Assisti tudo. Só a do Palas lá que você pulava. Só. Mas se imagina. Aí você trabalhou o dia inteiro. Ou gravou. Ou tá lá na reunião de alguma das suas empresas. E acabou tudo no seu dia. Quem é a Flávia depois das 18? Depois das 19? O que você gosta de fazer? Com as meninas? De hobby. Ah, é o tempo que eu fico com as meninas. Fico com o maridão. Aí dou a desligada do celular. A gente adora... Você desliga mesmo? Não. Eu consigo deixar ele ali lado e não ficar na fissura. Porque o controle tá no celular. Ô! Tá com o controle da TV? Também eu consigo deixar ele de lado e sentar na fissura. É... Mas aí é o momento. Um toma um banhão pra mim. Que aí é o momento que tipo... Autocuidado diário meu. Aquele momento. Ligo meu incenso. Boto a música que gosto. Ai, adoro. Tomo banhão mesmo. Delicioso. Banhão de banheira ou de...? Os dois. Adoro. Adoro de banheira. Adoro de banheira também. Boto minha vela. Faço. Eu gosto muito de reciclar assim do que eu fiz no dia. Sabe? Uma hora minha. Que fiz o que eu queria. Foi bom. Não foi. Que que ficou pro dia seguinte. Eu dou quase que uma fechada na minha agenda assim. Nessa minha hora... Interna assim. Interna. De banho e tal. E depois é a hora que eu vou pra ficar com as meninas. E a gente assiste uma série juntos ou um filme juntos. A gente tem sempre esse programinha. E você consegue... Ah, uma curiosidade. Você consegue? Você gosta de se assistir atuando? Não. Mas eu assisto. É? É. É menos... Menos... Ruim pra mim assistir uma coisa muito antiga assim. Eu acho que eu sou menos exigente comigo. É. Quando é uma coisa muito distante. Mas quando tá ali no ar, eu vejo por uma obrigação minha até de... Pra saber se... De me estudar. E com possibilidade de mudanças. Novela é uma obra aberta. Então, imagina. É verdade. É verdade. A gente tem uma vida pela frente pra... Caraca, que caminho foi esse que eu tomei? Que horrível, Flávia. Não faça mais isso! É. Porque eu sou assim. Eu fico vendo e falo... Ai, tô falando estranho. Meu sorriso é torto. Olha que não sei o quê. A gente é muito crítica, né? É. Mas quando passa, fica mais gostoso. Tipo, eu tô revendo agora. Agora estão passando três novelas minhas. Ao mesmo tempo? Beijo do Vampiro. Caramba. O Alma Gêmea e A Indomada. E aí, volta e meia, eu paro pra ver alguma. Aí é gostoso. Aí eu me divirto, rio junto, olha às vezes, assiste. Aí é legal. Então, assim... E Rob, você treina bastante, né? Eu gosto de treinar. É algo que faz parte da minha vida, da minha rotina. E que me deixa com disposição e o bem-estar. Quando eu não treino, quando eu não consigo lá, eu já começo a sentir as dores. Aí acordo, meu ânimo já não é o mesmo. É. Quando eu tô ali na frequenciazinha bonitinha, o meu treino funciona muito bem pra minha vida. Pra disposição, tudo, tudo. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Lembra aquele ditado que tinha quando passa dos 40? É a fase do Condor. Fase do Condor. Que péssima essa piada. Outro dia eu ouvi, alguém no meu time falou, Maria das Dores. Eu falei, o que é isso, gente? É, Maria das Dores. Não, não. Não existe isso, né? É, não existe mais. Se a gente tiver ali, né? Pra você que treina assim, né? Eu ainda não tô treinando assim, né? Ah, mas treina. Você tem uma vida também aí, atribulada, corrida, que se você não tiver com o vigor físico, você não dá conta. E como eu dou muito palestra e viajo muito, assim, o físico, ele conta muito, né? Muito. Porque você tá subindo ali num palco, é igual você, não chega a ser igual atuando, talvez, mas você tá ali uma hora e meia. É. Com aquela energia, quatro mil pessoas, cinco mil pessoas. Exato. Eu digo que são as quatro inteligências. A espiritual, que nada tem a ver com religião, mas se você entender que você faz parte de um todo, né, e que você é um pontinho pequenininho dentro de uma coisa muito maior. Obviamente, você tem uma fé com aquela da que seja, e se você não tiver também, né, de alguma coisa, nem que seja uma energia mais do que tudo. Que te move, né? Isso. A intelectual, obviamente, é o que muito que a gente faz, é estudar e não necessariamente sem só ver com o quociente de inteligência, mas também de você, tudo que você falou agora foi fruto do teu estudo, né? Uhum. A inteligência emocional que... A inteligência emocional, pra mim, ela... É a que mais pesa, né? Ela é a que mais pesa, sem dúvida nenhuma. É a que mais pesa. É a que mais pesa. É como você reage, é como você lida, é como você consegue entender. Teve um estudo de Harvard que eu li recentemente, que se transformou num livro, e ele diz o seguinte, que a diferença das grandes lideranças... Ele não necessariamente atrela... Michelangelo não pintou a Capela Sistina por dinheiro, né? Mas ele fala que é a forma como determinadas pessoas, elas conseguem reagir às pressões do dia a dia, né? Nem só ao que ela recebe, mas a todas as pressões. Sim. Você tem pressão aqui, você tem pressão ali. Foi o que você falou assim, eu adoro essa vida. Mas tem gente que ia fugir dessa vida. Pressão, frustração, engolir sapo. Opa! Gente, faz muito parte da vida. Faz muito parte. Eu falo de engolir sapo. E a inteligência física, que sem dúvida nenhuma, ela é importantíssima. E eu só tenho que dizer que eu tô deixando a desejar, viu? A Tula fala todo dia que vai treinar, a gente não treina nada. Ela come o que ela quiser, fica magra desse jeito, entendeu? É, pois é. Flávia, eu vou te dizer, olha, tô aqui apaixonada. Eu acho que assim, foi uma... Eu não vou dizer que foi uma surpresa, porque eu já tinha visto algumas entrevistas suas e tinha me chamado muita atenção a sua intelectualidade. Principalmente quando você começava a falar um pouco de negócio. Eu falei, gente, ela precisa ir. E aqui eu só consegui comprovar. Eu espero que a gente seja sócia algum dia, viu? Olha! Tô fazendo esse olha aqui, ó! Tá vendo? E apertou a mão! Apertou a mão, ó! Nos olhos! Isso tá sendo gravado, hein, Camila? Eu adorei, porque pra mim, assim, a pessoa tem que tá... Queria estar com ela no dia seguinte. É! Mas eu acho que você traz uma leveza de tudo que você fez e tanto que você construiu, tanto que você leva de alegria pras pessoas. E tem uma coisa tão bonita ali da tua família, de suas filhas, do teu marido, obviamente das histórias, né? Enfim. Mas uma coisa... E você conseguiu trazer isso tão... Como é que eu vou dizer? Leve. Não vê o seu nome envolvido em nada, sabe? Em polêmicas. Eu acho isso tão... Eu não acho isso rico, porque pra mim é quase como se fosse uma coisa defô na vida do ser humano, né? É. Mas a gente sabe que a vida exposta, ela é uma vida entre uma linha tênue... É difícil! Uma linha tênue de você ficar ali! Eu acho que você conseguiu fazer isso com maestria. E eu vou te dizer, né? Ainda é uma baita empreendedora. Então eu tô muito feliz de você estar aqui no Café com Farane. Obrigada! Ai, que linda! Eu que agradeço! Uma honra fazer parte aqui disso. Eu tava muito na dúvida se você realmente tinha o convidado certo. Eu perguntei, mas assim, posso dizer que foi delicioso. E eu quero mais, não quero só aqui, não. Eu quero mais, porque precisamos. Isso aí. Conta comigo. Tá, tá bom. Então, maravilha! Show, Jake! Muito obrigada!